Vamos falar agora desse vídeo que viralizou nas redes sociais no último final de semana de um cãozinho correndo atrás de um carro no meio da chuva, lá no centro de Teresina. E aí a informação que se propagou através das redes sociais é que ele teria sido abandonado pelo dono, que seria o motorista do carro, e aí todo aquele esforço danado para tentar acompanhar o veículo ali, o animal no meio da chuva, olha, foi um clamor por conta desse vídeo. Ao ponto que a polícia, mesmo sem ser provocada oficialmente, a Delegacia de Combate a Crimes contra o Meio Ambiente, terminou agindo, abriu o inquérito e iniciou uma apuração, com diligências feitas hoje ainda pela manhã. Eu vou falar agora com a repórter Gorete Santos, que vai nos trazer agora as informações, o que a polícia apurou acerca disso, o que parece, na verdade, se configurou em relação a esse vídeo, Gorete? Esse cãozinho foi abandonado por aquele motorista? O que a polícia descobriu? Boa tarde, Tiago, a você e a todos. Olha, de fato, o cão foi abandonado, mas não por quem está sendo acusado, né? Na verdade, é um cachorro que já vivia em situação de rua. Foi viralizado esse vídeo nas redes sociais, gerou toda uma repercussão, clamor, muitas pessoas se comovendo com a situação que parecia ser de abandono por parte do tutor, que estaria dentro do veículo, mas que, na verdade, não foi nada disso. A gente vai conversar agora com o delegado Emir Maia, trazendo já o resultado da apuração, na verdade, já elucidado, né, delegado, na manhã de hoje, os fatos, o que de fato aconteceu. Boa tarde. Boa tarde. Realmente, você já resumiu o que foi investigado. Foi tudo muito rápido, né? Nós recebemos essa denúncia no sábado à tarde, né? Diligenciamos a fim de colher informações, as redes sociais nos ajudaram muito, nos trazendo informes a respeito do proprietário, a respeito do condutor e, ao final, ontem à tarde, nós recebemos outras informações de que o cachorro estaria nas proximidades da rua Coelho de Rezende com Miguel Rosa. Nós acionamos o BPA, que se deslocou ao local, a fim de resgatar o cachorro. Ocorre que, que lá chegando, os policiais tomaram conhecimento de que o cachorro já havia sido resgatado, né? Então, ontem à noite, nós mantivemos contato com alguns protetores independentes e, inclusive, uma protetora nos disse que o cachorro já havia sido abandonado há muito tempo e que iria trazer a responsável pelo animal, né? Hoje, pela manhã, essa pessoa veio, nos esclareceu que tinha descido de um Uber. O cachorro, como era acolhido por eles, o cachorro veio ao seu encontro. Ela entrou na sua residência, pegou dinheiro para pagar o Uber, entrou dentro do veículo para retirar sua bolsa e o cachorro foi para o lado esquerdo, né? Nesse momento, ela desceu, o cachorro não viu e o carro seguiu a sua trajetória normal. Nesta oportunidade, um terceiro V estava presente e começou a filmar toda essa ação, né? Então, esse vídeo provocou um clamor público muito grande, né? Social e viralizou nas redes. Ocorre que crime de abandono praticado pelo condutor do veículo, pelo seu proprietário, não há, né? O cachorro há muito já havia sido abandonado. Inclusive, o vídeo não foi produzido no sábado, foi produzido numa data pretérita, de forma que esse caso está praticamente elucidado. Como nós abrimos o inquérito policial, vamos enviá-lo à justiça, solicitando, sugerindo o seu arquivamento. Então, delegado, na verdade, a mulher que estava dentro do veículo, ela também não é tutora desse animal, né? Ela acolhia, ela alimentava aquele animal em situação de rua. Sim, a mulher que estava no interior do veículo, acolheu de forma informal o cachorro que andava pelas ruas locais. Ela, com muita pena, começou a alimentar o cachorro, mas ela não tem responsabilidade nenhuma sobre o cão. E agora, depois de toda essa repercussão, o cão recebeu um nome e um ar, né? Me disseram há pouco que ele agora é chamado de amor. E já tem uma família para cuidar. Sim, já tem uma família, foi encaminhado para uma guardiã, né? E, ao final, nós temos que tirar uma lição, né? Ter prudência, muita serenidade. Não só nós, enquanto polícia, na apuração, como também as pessoas que viralizam esses vídeos, que produzem esses vídeos, divulgam nas redes sociais. Nós temos que ter muito cuidado para não estar imputando responsabilidade criminal à outra pessoa. Quero agradecer, então, o delegado Emir Maia pelas informações prestadas aqui ao Jornal do Piauí. De fato, uma lição, né, Tiago? Quando a gente vê uma situação dessa, que até parece uma situação de abandono, até acho que vale filmar, procurar, apurar o caso, mas não viralizar nas redes sociais, porque você pode estar difamando alguém quando, na verdade, não tem culpa, né? Nesse caso, era exatamente o contrário. A pessoa que estava dentro do veículo alimentava aquele animal. E, inclusive, já estava com receio de represália depois do vídeo ser viralizado nas redes sociais, Tiago. Então... Tá certo, Gorete. Muito obrigado pelas informações que você trouxe. Está aí, portanto, feito o esclarecimento. E é interessante também, né, que a gente passe a tomar um pouco mais de cuidado com o que a gente recebe nas redes sociais. E, mais do que isso, com o que a gente passa para frente, né? Você imagina a situação em que ficou o dono do veículo com a placa do carro exposta, né, e temendo até algum tipo de retaliação à segurança dele. Porque, da forma como estava posto, que foi colocado, realmente era algo que causaria uma certa revolta, ou, no mínimo, uma angústia, né? O meu sentimento foi de angústia quando eu vi aquele vídeo. Mas, está esclarecido pela polícia, o cãozinho, de fato, era um cãozinho de rua, que nem por isso precisa passar por esse tipo de situação. Então, se ele arranjar uma adoção responsável agora, que bacana vai ser a gente também poder estar contando essa história aqui. E aí